Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, hoje nossa lição de número 13, o nosso tema é voltados os olhos para a bendita esperança, irmãos, qual é a maior esperança do crente, do servo de Deus, é se encontrar com o seu Senhor naquele grande dia, claro, ou individualmente, Jesus pode voltar para nós individualmente, como também pode voltar coletivamente, como nós, é o título da nossa lição, mas a nossa grande esperança é irmos morar com o nosso Senhor, amém? Aqui em Tito, capítulo 2, versículo 13, nosso textual diz assim, aguardando o bem-aventurado, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, então nós estamos aguardando este dia, nós temos que viver e aguardar este dia, não viver como não estivéssemos aguardando, ou não viver como dizer que aguarda, mas na verdade não aguarda, não, meus irmãos, nós temos que viver aguardando o grande dia do nosso mestre, a redenção, a nossa redenção, nossa verdade prática, a nossa esperança é algo vivido e real, não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história, irmãos, não é algo, é claro que foge da nossa compreensão humana, mas não é uma utopia, não é uma história que a pessoa conta que nunca vai existir, não é um conto, e sim é algo real, é algo que foi escrito e foi relatado há dois mil anos atrás, que aconteceria categoricamente, e muito antes, alguns indícios que nos dá para essa direção, mas é dois mil anos atrás foi escrito e o próprio Jesus disse que voltaria, então não é uma utopia, e sim uma realidade, essa data nós não sabemos, mas sabemos e esse dia nós não temos ideia que hora que vai ser, como vai ser, o dia que vai ser, nós sabemos como vai ser sim, no sentido que haverá algo sobrenatural, é a única coisa que nós temos ideia, Jesus vai vir nos ares e vai arrebatar a igreja, isso nós temos, é algo sobrenatural, disso nós sabemos, mas o dia, a hora, ninguém sabe, então aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 ao 11, diz assim, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, ressortará tudo neste tempo o reino de Israel, e disse-lhes, na verdade, vós pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sermei testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas a uma nuvem, e recebeu ocultando, o recebeu ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles, se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu vistes ir, então nós vemos que quando Jesus subiu, esses homens de branco, esses anjos, não dá exatamente para saber, provavelmente eram anjos, disseram que o mesmo Jesus que subiu, iria arrebatar a sua igreja, e aqui na nossa introdução, a expressão bendita esperança se refere, a segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde que Jesus retornou ao céu, então a nossa maior esperança, é a volta de Jesus, para arrebatar a sua igreja, irmãos, nós temos que ter esperança, que nós podemos ter uma vida melhor, aqui nessa vida, claro, mas não pode ser maior do que estar com Jesus, nós não podemos ter uma maior esperança, meus irmãos, do que estar com Cristo, nós podemos ter esperança de algumas coisas dessa vida, sim, mas a nossa maior esperança, tem que ser morar com Jesus na sua glória, breve o Senhor virá, parte 1, a vida de Jesus é tão certa, quanto a sucessão dos dias e das noites, irmãos, é tão certo, que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, quanto não, eu estou aqui falando para os irmãos, os irmãos estão me ouvindo, é tão certo que Jesus vai arrebatar a sua igreja, tão certo como nós estamos aqui, um fala ou outro, quando nós vamos para a igreja, é muito certa essa volta, é claro, irmãos, tem doutrinas que acreditam que não haverá arrebatamento secreto, mas nós cremos que haverá arrebatamento secreto, nós cremos, e através desse cremos, que é um cremos da Assembleia de Deus, colocado pela Assembleia de Deus, acerca do arrebatamento secreto, nós vemos que isso vai acontecer, isso vai acontecer, o arrebatamento secreto para nós é fato, é bíblico, e aqui na vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância e detalhes nos evangelhos e nas epístolas, então alguns pegam alguns textos, e falam, não, não haverá, porque a igreja sempre foi mártir, porque, tudo bem, meus irmãos, mas a Bíblia diz, mas sempre quando houve situações, Deus sempre livrou o seu povo, quando fala de martírio, nós vemos na época de, na igreja primitiva, muitos foram martirizados, mas ali morria e ia para o céu, não ficava sofrendo, 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 não, meus irmãos, aqui vai virar sofrimento de anos, quando a gente vê que a grande tribulação é sofrimento de anos, e nós vemos que esse evento, que é um evento, assim, extraordinário, que nunca houve, nós podemos compará-lo ao evento do dilúvio, quando Deus guardou aquele, a família de Noé dentro daquela arca, e nós vemos que ali, é a mesma, como é que nós podemos dizer, é a mesma coisa, porque Deus, ele guarda aquelas pessoas, nós não estamos imunes a sofrimento, a situações, nada disso, porque a gente já está sofrendo, a gente já está vivendo dias difíceis, dias tribulosos, é dias complicados, com certeza, mas nós, temos que desejar este dia do Senhor, nós cremos sim no arrebatamento secreto, aqui na parte 2, uma promessa de Jesus, ele prometeu voltar para buscar, e nos levar para o céu, então quem disse isso, não foi o homem, o que o apóstolo Paulo, ele diz nas suas epístolas, é o que Jesus disse, ele vai recapitular, vamos dizer assim, aquilo que Jesus já havia dito, aquilo que Jesus já havia dito, e aquilo que até no antigo testamento, nós vemos também, que o livro de Daniel, que é um livro apocalipse, o livro de Zacarias, que também é um livro tido como um livro apocalipse, que dá todas as direções, para esse tipo de acontecimento, então meus irmãos, vai acontecer, não adianta, o dia do Senhor, a volta do Senhor, porque o dia do Senhor, é tido como um dia, que para os ímpios, é um dia terrível, um dia de sofrimento, para nós, é um dia que vai acontecer, a volta de Jesus, ela vai acontecer, então nós temos que viver, como se Jesus fosse voltar, hoje, aqui na parte 3, sabemos que a vinda de Jesus, está próxima pelos sinais claros, que o Senhor Jesus nos deixou, pregamos por toda a parte, Jesus breve vem, e essa mensagem, está em nossos hinos congregacionais, e nos diversos cânticos, inspirados nas escrituras, irmãos, é muito interessante, porque os apóstolos, nós vemos até na lição, os apóstolos, eles esperavam esse dia, eles desejavam esse dia, Jesus, vamos dizer hoje, na nossa linguagem, mal tinha ido, tinha sido assunto aos céus, ele já esperava Jesus, retornar, naquele tempo, ah, mas Jesus nunca veio, por que ele viria agora? Irmãos, nós estamos cada vez mais próximos, a nossa geração, é bem improvável, pelo menos, é claro, que eu não estou marcando data, que nem alguns fizeram, mas meus irmãos, mediante a tudo isso, que nós estamos vivendo, há uma possibilidade, de Jesus, como outras gerações, também já houve possibilidade, e é na nossa geração, não é diferente, há uma possibilidade, da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, ser na nossa geração, então, nós temos que entender, que a qualquer momento, Jesus pode arrebatar a sua igreja, então, o dia se aproxima, aqui o título, o dia se aproxima, então, cada dia que vai se passando, nós estamos cada vez mais próximos, da vinda de Jesus, a gente não está mais longe, a gente está mais próximo, e parece que muitos de nós, estamos vivendo, como se Jesus nunca fosse arrebatar a sua igreja, porque nós, não estamos, meus irmãos, como vai aqui dizendo, vai aqui no tópico 2, a necessidade da vigilância, não estamos vigilantes, acerca dos tempos, e das estações, para compreendermos, as coisas que estão, não é dizer, que Jesus vai vir nessa data, ou naquela data, não, é entender, que o funil, que as coisas estão acontecendo, as coisas estão passando pelo crivo, a palavra de Deus, nunca se cumpriu, com tanta velocidade, como está se cumprindo, de 20 anos, de 15 anos, para cá, é isso que nós temos que entender, não é ficarmos alheios, e dizer, Jesus nunca vem, ele nunca vai vir, não, meus irmãos, não caia nessa mentalidade, não, saiba de uma coisa, como nós já mencionamos, Jesus pode vir, individualmente, ou coletivamente, ou seja, pode ser tanto no individual, como no coletivo, Jesus pode vir, vir para nós, amém? Então, aqui a questão da vigilância, a vigilância se faz necessária, porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus, então, nós temos que estar vigilantes, acerca daquilo que está acontecendo, fora de nós, e principalmente, com aquilo que está acontecendo, dentro de nós, será que nós estamos com fé, esperando este dia? Porque aqui, a exortação, a vigilância, o Senhor Jesus, ele sempre exortou, os seus discípulos, a vigiar, a estar vigilantes, na nossa última lição, na lição de número 12, nós vemos que, Jesus, acerca do discipulado, acerca do discípulo, o discípulo, acredita no Senhor, mas ele não falou a data, não interessa, vai continuar esperando, todos os dias, como se fosse o último, nós devemos pensar, exatamente assim, esperar Jesus, como se fosse, o último dia, da nossa vida, irmãos, é uma questão, que a exortação, é como se fosse, uma ordenança, como se fosse, chamar a atenção, com força, olha, vigiem, olha, a vigilância, vigiem, sobre as situações, porque Jesus, vem breve, aí, nós vemos aqui também, na parte 2, o azar me faz, muitos foram, Guilherme Carey, fez isso, marcou duas datas, outros fizeram também, marcaram datas, alguns, a gente, às vezes, fala mais recente, não, não é o mais recente, mas 20 anos, o mais recente, que nós tivemos, acerca de, alguns marcaram datas, foi há 20 anos, acerca de, de 2000 chegarás, de 2000 não passarás, algumas, as pessoas, as pessoas, querem atribuir, algumas, estudos de Nostradamus, com os nossos dias, de Nostradamus, ter visto, algumas coisas, claro, algumas coisas que ele viu, provavelmente se encaixa, em alguma coisa, mas, o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, ninguém, sabe a data, nós podemos entender, e saber, porque se aproximando os dias, é uma coisa iminente, é uma coisa que está, que vai acontecer, porque está se aproximando o dia, então está se aproximando, os dias estão passando, então se aproximando este dia, mas dizer datas, mas muitos fizeram isso, e teve até uma seita, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que uma, as pessoas todas tomaram, um certo líquido, que era um veneno, todas morreram, achando que Jesus voltaria, naquele dia, então a gente vê, que nós não devemos acreditar, em datas, eu coloquei aqui geração, porque eu espero Jesus, na minha geração, eu creio que Jesus, pode vir na minha geração, não que ele vai vir, na minha geração, não, Jesus vai vir na minha geração, pronto e acabou, não, eu creio que Jesus, pode vir, na minha geração, nesses tempos, ao qual eu, eu estou dizendo, eu estou vivendo, mas não é, estou pregando, dizendo, eu creio meus irmãos, às vezes eu já ministrei, dizendo, eu creio que Jesus, vai voltar nessa geração, porque é misericórdia, mas não estou colocando, categórico, e não, e nem colocando datas, possibilidade de datas, não, meus irmãos, é a forma que nós cremos, e por que, eu creio nisso, por que, porque eu procuro esperar, aqui eu estou dizendo, eu, procuro esperar Jesus, todos os dias da minha vida, se eu cometo um pecado, eu vou lhe dar esse perdão, Jesus me perdoa, porque Jesus pode vir naquele dia, como eu disse, tanto individualmente, como coletivamente, meus irmãos, irmãos, não fique acreditando nessas, nessas, nessas linhas teológicas, que ficam querendo adivinhar, a volta de Jesus, irmãos, ninguém pode adivinhar nada, a gente não tem que ficar perdendo tempo, e nem investindo o nosso tempo, e adivinhando, por que eu disse perder tempo, porque a gente tem que ganhar tempo, investir nosso tempo, e esperar a Cristo, porque se a gente esperar a Cristo todos os dias, nos dias cada vez mais, seremos pessoas melhores, e faremos mais a vontade de Deus, em prol da humanidade, e também para a nossa vida, tópico 3, vivendo com fidelidade, definição, fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do qual é fiel, lealdade, os termos fidelidade, verdade e lealdade, pertencem ao mesmo campo semântico, na Bíblia, seja o Senhor entre nós, testemunha da verdade, e fidelidade, irmãos, então a fidelidade, é uma lealdade, é aquilo que realmente escuta, pratica, e espera aquilo que foi dito, um servo fiel, um servo que espera, aquilo que o Senhor disse, ele espera, e não questiona, não fica perguntando, não fica, eu vou orar, 30 dias, 50 dias, 100 dias no monte, porque Deus tem que me revelar, no dia que ele vai voltar, irmãos, Jesus, foi revelado sim a Jesus, claro, o Jesus divino, não Jesus humano, mas Jesus era duas pessoas, não meus irmãos, ele tinha a sua divindade, e também tinha a sua questão humana, mas claro, o Jesus humano, ele não sabia, mas o Jesus divino, claro que ele sabia, então, nós não temos que ficar perguntando, e falar, não, Jesus tem que me revelar, porque eu sou vaso, porque eu sou crente, porque eu sou fiel, porque eu sou santo, não irmãos, Jesus não revela, isso a ninguém, Deus não revela, isso a ninguém, e aqui, fidelidade, como virtude cristã, os atributos morais de Deus, são aqueles, cujas ressonâncias, e reflexos, são vistas, nas criaturas humanas, então, essa fidelidade, ela tem que estar, assim, no nosso dia a dia, no nosso semblante, porque aquele que é fiel, aquele que tem fidelidade, aquele que pratica, essa fidelidade, que procura ser melhor, no seu dia a dia, acaba também, assim, envolvendo outras pessoas, acaba, impactando outras pessoas, então, a gente vê, que isso tem que ser, uma virtude da nossa vida, da nossa trajetória, uma virtude cristã, nós temos que ter, essa mentalidade, de sermos virtuosos, de termos, essa fidelidade, na nossa vida, de esperarmos, o nosso mestre, irmãos, esperar é fácil, é claro que não, mas esperar, é necessário, isso também, passa, pelas nossas, pela nossa paciência, parte 4, tempos e estações, Jesus responde, a pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte, desse reino, não vos pertence, saber os tempos, e as estações, essa resposta, foi dupla, tempos no grego, nessa passagem, é crono, significa um tempo período, haveria um espaço de tempo, para a pregação do evangelho, entre a descida, do Espírito Santo, e a vinda de Cristo, e estações, que é cairós, que significa ocasião, que se refere, aos eventos críticos, que devem acompanhar, o estabelecimento, do reino, então, tempos e estações, situações, e o tempo do relógio, o tempo dos dias, então, a gente vê, que Jesus nunca disse, que não haveria isso, Jesus disse sim, que haveria, os tempos, e as estações, então, o tempo pode passar, mas a promessa de Jesus, continua viva, as estações podem mudar, até mesmo as estações, como a gente conhece, frio, calor, outono, frio, calor, primavera, e a gente vê, que esse tipo, pode acontecer, isso vai acontecer, meus irmãos, mas a gente não pode, nunca achar, que vai, tem que acontecer no frio, ou tem que acontecer no calor, ou pessoas, que fazem numerologia, da bíblia, para poder adivinhar, irmãos, os tempos, estão correndo, e cada vez, que o tempo, corre, no seu cairós, cada dia, mais, nós estamos, nos aproximando, da volta, e do arrebatamento, da igreja, que nós possamos, viver os nossos dias, como se fossem, últimos dias, claro, não é viver o nosso último dia, eu não vou trabalhar, não vou estudar, mas o discípulo, ele espera o seu senhor, continua, é praticando, ou fazendo, a sua atividade, dias após dias, a sua atividade, enquanto o seu senhor, não vem, a sua atividade, é constante, e é assim, que nós temos, que entender, a nossa atividade, a nossa vida, tem que ser constante, podemos fazer projetos, sim, mas se esse projeto, não acontecer, porque Jesus arrebatou, a sua igreja, amém, amém, melhora sim, nós temos, que viver, o nosso último dia, na questão de fé, na questão de guardar, a palavra, na questão de pedir perdão, na questão de perdoar, essa é a nossa, mentalidade, que nós temos, que ter, amém, a nossa conclusão, viver com fidelidade, é ser fiel, leal a Deus, durante toda a vida, a fidelidade ao senhor Jesus, é uma das condições, para herdar o reino dos céus, o senhor Jesus, falou, reiteradas vezes, sobre a sua vinda, ao ascender ao céu, dois anjos, reafirmaram, essa promessa, esse Jesus, que dentre vós, foi recebido, em cima no céu, há de vir assim, como para o céu, o vestesia, a volta de Jesus, para nos levar ao céu, é a esperança, da igreja, essa tem que ser, a nossa maior esperança, amém, você ainda que não é inscrito, no nosso canal, está convidíssimo, a se inscrever, compartilhe este vídeo, Deus te abençoe, em nome de Jesus.